Os tempos estão vindos E neste tic-tac meu relógio parou E no relógio de Deus o tempo terminou Já se pode ouvir o grito Aí vem o noivo e esta igreja preparada Adornada com um sorriso Dos seus dois toda adornada É a noiva sim, é a noiva do cordeiro Que o encontro já marcou Só nos restos uma esperança, aleluia É subir com o Senhor Vem, vem, vem conhecer o mistério Vem, vem, vem conhecer o anigma Porque canto assim Porque falo assim De Deus Vem, vem, vem conhecer o anigma Vem, vem, vem conhecer o mistério Porque canto assim Porque falo assim De Deus Vem, vem ver Vem, vem Vem, vemsee o mistério Vem, vem am mina Vem, vem A CIDADE NO BRASIL